Olá, mamães! Estamos aqui de volta com a nossa série A Sua Gestação. Voltamos agora para falar do segundo trimestre. E aí, Samy, o que você tem a dizer? Olha, mamães, o segundo trimestre, para mim, é o melhor trimestre, porque é nele que nós vamos nos sentir melhor. Aqueles sintomas, os enjôos, cansaços, sonos, desaparecem como um simples toque de mágica. E é isso mesmo, mamães, parece mágica. Mas também não é tanta magia, senão existem alguns pontos que precisamos nos preocupar, precisamos ter mais atenção e também alguns sintomas aparecem. Mas aqueles piores de enjoo, cansaço, muito sono, aquela TPM interminável, pois nós ficamos irritadas no primeiro trimestre. Parece que nós estamos três meses menstruadas mesmo com TPM. O marido nem quer saber de olhar para a gente. A gente também já está de saco cheio. Mas é assim, é só completar o primeiro trimestre que tudo vai desaparecendo com o tempo. Isso mesmo, estamos falando do período de 14 a 27 semanas. De nectarina a couve-flor. É isso mesmo, gente. Olha, o bebê está mais ou menos nesse tamanho com 14 semanas, né? E com 27 semanas, ela parece mais ou menos uma couve-flor. Olha que gracinha. Pessoal, olha só. Temos muitos vídeos legais desde a concepção. Então, antes de seguir em frente, inscreve no nosso canal para ficar atento a todos os vídeos. E vai ter muita novidade por aí. Vamos lá. Você sabia que o tamanho do seu bebê no segundo trimestre da gestação vai de nectarina? A couve-flor? É isso mesmo, mamães. O bebê desenvolve muito no segundo trimestre. Ele pode vir mais ou menos desse tamanho. Na verdade, isso é uma ilustração, tá? Não é que ele vai iniciar o segundo trimestre com esse tamanho e vai terminar com esse. Até porque existem tamanhos diferentes de couve-flor, existem tamanhos diferentes de nectarina. Mas é só para vocês terem uma noção de quanto que o bebê desenvolve nesse segundo trimestre. É um trimestre bastante importante para a gente melhorar a alimentação. Algumas mamães que já estavam cansadas do primeiro trimestre, elas vão iniciar as atividades físicas agora, porque é o momento que elas se sentem bem. Mas é importante que a gente comece sempre antes. Quanto antes, melhor. Mas se você não começou ainda os seus exercícios, agora é uma hora ideal para começar os exercícios, Fitorinha. Exatamente. Agora a gente tem que pensar em algumas mudanças interessantíssimas. No segundo trimestre, você é promovida gestante. Acabou aquela dúvida se você está com a barriguinha de chope, se você deu uma engordadinha, ou se você está mesmo gerando uma vida. Então aproveita agora, você vai estar linda, com aquela barriga mais feitinha, vai poder colocar as roupinhas e aparecer aquela barriguinha de grávida. E você vai estar poderosa, porque as alterações hormonais ficaram para trás. Então muitas coisas boas vêm por aí. Seu cabelo vai ficar maravilhoso, unhas fortes e maravilhosas. A Vitória até me perguntou esses dias, né? Nossa, você é unha puxíssima? É. Não, é porque agora minha unha está ficando forte. Perguntei se era unha de gel, sabe? Isso. Porque, na verdade, os hormônios estabilizam nessa fase. Então o cabelo e as unhas, se a pele fica mais bonita. E a gente já se sente muito grávida por causa da barriga, mas com uma disposição total. Então, gente, é a melhor fase. A gente, igual a Vitória falou, a gente sai bela, com a barriga para fora. Ninguém mais se está confundindo, nem a gente mesma, se a barriga é de chope, se está gordinha, se não está. Pode até estar gordinha, mas a barriga vai ficar um pouco mais protuberante. E vai realmente, você vai realmente poder usar a fila da prioridade. Da preferência sem culpa. Sem culpa, sem ninguém ficar te olhando assim, de rabo de olho, sabe? Tipo, ai, essa menina está aqui, não sei porquê. Isso mesmo. Além disso, além dessas questões todas que a gente está falando, fica mais difícil também de acontecer um aborto, gente. Então, nesse segundo trimestre, a criança já está mais formadinha, as chances de aborto diminuem muito. Isso colabora também para a mãe ficar mais segura. Então, fica tudo muito bom, sabe? É a fase mais da alegria mesmo, do poder. É a fase de olhar o papel higiênico toda hora que vamos ao banheiro fazer xixi. Talvez não passe, mas vai dar uma amenizada. E também, para muitas mães, é a hora de contar da gestação, porque muitas mães esperam o segundo trimestre para contar para todo mundo, para colocar nas redes sociais. Então, se você esperou até agora, como a Vitória falou, as chances de ter um aborto diminuem bastante. Então, pode ficar à vontade para contar, fazer chá revelação, colocar nas redes sociais. Isso vai ser muito legal. Então, mamães, antes de seguir em frente, nós vamos falar algumas coisas relativas ao bebê, alguns exames que são indispensáveis nessa época, outros sintomas da gravidez. Tudo para você ficar atento aí às mudanças do seu corpo no segundo trimestre da sua gestação. E antes de seguir em frente, dá aquela dica, Samia. Essa dica é ótima, mamãe. Se você está aí com menos tempo, com tempo mais corrido e quer assistir esse vídeo todo, porque tem muita coisa importante para ser falada aqui, vai na engrenagenzinha aqui no cantinho direito do vídeo, acelera o vídeo um pouquinho para você conseguir assistir ele mais rápido, tá? Você vai conseguir assistir e vai conseguir entender tudo que a gente está falando de uma forma mais acelerada. Vai economizar seu tempo aí e não vai perder nenhuma informação, tá bom? E também, dá o seu like se você estiver gostando, compartilhe com suas amigas e não esqueça de se inscrever. Se você não se inscreveu ainda, se inscreva aqui no canal, tá bom? Gente, procura a gente lá no Instagram, o tema de mãe está crescendo. E a gente está tendo contato com mamães do Brasil inteiro. Isso está sendo muito rico para a gente, porque está diversificando um pouco o nosso olhar. E a gente está podendo alcançar mais mães e auxiliar aí as mulheres nessa jornada. Mamãe, existe no segundo trimestre um exame muito importante para todas as mães. Qual é? Translucência no cal. Ele é o O do Borogodó. Gente, eu não sabia disso. Na minha primeira gestação, estava eu toda linda, né? Porque ter segundo trimestre a gente fica linda, né? Então eu estava linda, com uma roupa linda lá na sala de espera do obstetra. E uma amiga me chama, né? Na conversa lá do celular. E fala, ah, onde você tal? Eu falei, uai, estou aqui esperando para chamar no Translucência no Cal. Ô gente, eu não devia nem ter falado isso com ela, porque ela me deu a real do exame na hora. Minhas pernas ficaram assim tremendo. Eu entrei no consultório falando assim, gente, eu vou para a forca. Eu não sabia que era tão grave assim, né? Que detectava tantas coisas importantes. Então chama Translucência no Cal, porque tem um líquido, né, Samy? Ele na nuca do neném que brilha e fala de algumas síndromes. É, na verdade, o Translucência no Cal, ele vai medir, mamãe, um espaço, né? Um líquido que tem entre a cervical e a nuca do bebê. Então quanto maior esse líquido é, maior há chances de ter alguma síndrome, de descobrir alguma síndrome, na verdade. Esse é um dos fatores que identificam, né? Existem outros fatores. Aí a partir daí, se o médico perceber que esse líquido está aumentado, ele vai te pedir outros exames. Além da Translucência no Cal, né, nesse exame de medir esse líquido da cervical, também é medido o osso nasal. São duas formas de identificar. Por exemplo, se um está aumentado e o osso nasal também tem alguma alteração, aumenta mais a chance. E aí o médico faz um cálculo lá e vê se as chances são altas ou são baixas de ter alguma síndrome. Mas atenção, mamães! Se mesmo dando baixa as chances ou altas, não quer dizer que você está 100% fora do risco, ou se der alta, que tem 100% chances de seu bebê ter alguma síndrome, tá? Existem outros exames que o médico vai pedir depois para detectar com mais firmeza e com mais segurança esse resultado. Mas é um exame muito importante, sim. É um dos exames mais importantes durante a gestação. A gente fica um pouco ansiosa, um pouco até com medo desse exame. Mas é muito importante que você faça dentro da semana que seu médico irá pedir. Porque existem uma semana, acho que são três semanas ideais, assim, para que você consiga fazer esse exame com mais precisão. Então atente-se essa semana, tente marcar seu ultrassom com antecedência, porque a maioria dos lugares existem uma agenda cheia. Então marque com antecedência e translucência no cal para que você faça esse exame no momento certo, que o seu médico te indicar, tá ok? Isso aí! Estamos falando do melhor período da gestação, mas tem uma série de sintomas. Você não vai ficar livre dos sintomas da gestante. O primeiro sintoma é aquela questão da prisão de ventre. E realmente tem aí uma diminuição no peristaltismo da questão intestinal, né, Sam? Soletrando. Peristaltismo. Dores pélvicas podem te acompanhar. E aqui eu quero fazer um paralelo muito legal com o programa que a Samia lidera lá no tema de mãe, que é o Gestarfit. A Samia é especialista em gestantes. E tem muita coisa legal, né, Samia? Alivia as dores pélvicas, alivia essas questões lombares. É, na verdade os exercícios físicos, quando são feitos de forma regular, eles vão ajudar tanto até na prisão de ventre, Vitorinha, até nas dores de cabeça, na dor pélvica, na dor lombar, nos inchaços. Então é muito importante que você pratique exercícios regularmente, porque se você procurar praticar exercícios, na hora que a dor surgir, pode ser que a gente tenha um pouco mais de dificuldade para sanar essas dores. Então, os exercícios físicos, ele pode ser feito de uma forma profilática, para evitar que você tenha dores, para evitar que você tenha inchaços, porque durante a gestação, no segundo e no terceiro trimestre, principalmente, há uma grande mobilidade das articulações, tanto do quadril quanto da coluna. E esses movimentos, os exercícios de fortalecimento dos músculos, de mobilização também dessas articulações, vão fazer com que você tenha uma gestação mais saudável, mais gostosa, mais bonita, e com uma lembrança mais, uma lembrança melhor. Porque imagina daqui a um tempo você falar, Nossa, minha gestação foi horrível, eu senti muita dor, fiquei muito inchada, eu só queria ficar deitada. Então nós precisamos de mudar isso, e precisamos também de mudar essa visão do exercício físico na gestação, porque antigamente era proibida a gestação. Não sabia muitas informações sobre ser bom ou ruim o exercício, mas nós já sabemos hoje, com comprovações científicas, que os exercícios fazem muito bem. E, falamos desses sintomas, os sintomas podem e devem diminuir com os exercícios. Com certeza. Tem também a dor de cabeça que se dá, por causa do aumento do fluxo sanguíneo, e algumas mamães têm que ficar de olho na questão da pressão arterial. Questão de pré-eclâmpsia, contornar bem essa situação, pois ela é evitável, e o médico tem que ficar aí seu aliado nessa história. Sim, falando do aumento sanguíneo, é muito importante também você aumentar a ingestão de água. Ah, exatamente. Em todo o período gestacional, quanto mais água você tomar, mais há chances de diminuir a retenção de líquido no corpo, de aumentar a saúde, e de melhorar as questões metabólicas. Enfim, gente, água é saúde. Estando grávida ou não, aposta na questão da água. Outro sintoma que preocupa muito as mamães é o aumento do apetite, gente. E, realmente, nós temos vontade de comer mais. Eu estou, assim, naquela vontade de doces, que eu não estou me aguentando, e eu falo assim, amanhã eu não vou comer mais doce. Mas, na hora que eu vejo, já estou lá comendo docinho e tal. E, realmente, aumenta o apetite mesmo. Mas, essa história de que, ah, você pode comer para dois, é mentira, tá? Não precisa de comer para dois. Ah, a grávida tem desejo, e se você não comer uma nectarina, se você está com vontade, o bebê vai nascer com cara de nectarina. É mito, tá, gente? Não, com cara de nectarina não nasce mesmo. A não ser que você tenha, né, alguma semelhança, brincadeira. Mas, existe um porquê atrás dessa falta, desse desejo, né, dessa vontade de comer, desse aumento de apetite, não é? Existe, sim. E você sabe qual que é, Sam? Sei, mas pode falar para as meninas qual que é. Então, a grande questão está relacionada, talvez, com alguns déficits de vitamina, algum déficit de algum elemento que tem na natureza, que, às vezes, você não está ingerindo de forma suficiente. E é aí que entra aquela vontade de comer tijolo, terra, cará, né, tem mãe que sonha que quer comer melancia. Por isso que é muito importante vocês manterem os exames de sangue em dia, porque é nele que vai detectar falta de vitaminas, minerais, para que você consiga repor de uma forma adequada para não prejudicar o crescimento do seu bebê. Isso mesmo. Existem relatos também de enjôos, que tem mães que não ficam livres dos enjôos matinais, e de desmaios. Muitas mães têm queda de pressão, né, durante a gestação. Não, gente, eu acho chique desmaiar, nunca desmaiei. Sério? Ai, eu acho chique. Ai, meu Deus. Aí todo mundo lá, o que aconteceu com você? Vem tomar um chazinho aqui, o marido vai ficar lá. Na verdade, eu nunca desmaiei, agradeço muito por nunca ter desmaiado, porque significa que a minha saúde é muito boa. Isso. Brincadeiras à parte, né, Mas é importante aí saber que se o desmaio ocorreu, ele deve ser relatado ao seu médico, e que é um sintoma relatado também no segundo trimestre da gestação. Assim como o equilíbrio, mamães. O equilíbrio, o centro de gravidade das gestantes, elas começam a mudar mais no segundo trimestre, porque a barriga começa a crescer mais. Então o centro de gravidade fica totalmente alterado, onde a barriga aumenta um pouco mais. Então é preciso que vocês tenham atenção ao descer degraus, a atravessar ruas, a fazer qualquer atividade durante o seu dia a dia. Inclusive, também vale, só um ponto aqui, vale ressaltar os exercícios físicos. Por exemplo, andar de bicicleta na rua, fazer uma corrida na rua. Agora, eu não recomendo, tá? Pois essa falta de equilíbrio pode fazer com que você tenha uma queda, um trauma. E agora com a barriga grande, qualquer queda pode ser prejudicial para a sua gestação. Exatamente. Tem a questão das vias aéreas, que devem ser muito cuidadas, porque tem sangramentos nasais, tem a questão das gingivas, que estão relacionadas também com a questão hormonal e com a absorção de cálcio, né? Que agora a prioridade do cálcio é para o seu bebê, não é para você. E com relação ao sangramento das gingivas, os especialistas recomendam que você faça pelo menos uma visita ao dentista durante todo o seu período gestacional. Muitas mamães acham que é proibido ir ao dentista durante a gestação. São, sim, proibidos alguns procedimentos, tá? Como algumas cirurgias grandes por probabilidade de infecções. Mas a limpeza do dente pode ser feita, sim, tranquilamente. Agora, um grande amigo da gestante durante o segundo trimestre é a falta de concentração, o esquecimento. Quando que isso passa, gente? Eu acho que depois que você vira mãe, continua, né? Aquela coisa assim... O que eu ia falar? O que eu ia fazer? O que eu ia pegar? Bom, gente, isso se deve à questão hormonal e ao cansaço. Então, eu acho que nas mamães de segunda viagem, terceira viagem, isso é mais intenso. Confesso que eu ainda estou passando por isso. Minha filha tá com um ano e nove meses, né? Mas ela é minha segunda filha. Eu também tenho um rapaz de cinco aninhos. E eu ando cansada e esquecida, gente. É porque uma gestação vai seguindo a outra. Por exemplo, você fica com esse esquecimento, esse cansaço durante a gestação. Depois que o bebê nasce também, você fica muito cansada. e aí você continua esquecendo até você começar a recuperar. Se você engravidar de novo, igual eu assim, por exemplo, o meu esquecimento, a minha dificuldade de concentração tá sendo emendada uma atrás da outra, entendeu? Gente, isso não é mito. Não é mito. É verdade. Então, aceita, né? Aceita que você está com essa limitação de memória. Anote. Anote mais as coisas essenciais. Peça ajuda. Peça ajuda pras pessoas. A rede de apoio pode ser montada agora, né? Antes do neném nascer. Outra coisa legal do terceiro trimestre, Sâmia. Você sabia que o neném já chupa o dedinho? E que você vai sentir o primeiro chute dentro da barriga? Que legal, gente. É muito bom sentir esses chutes. É um sinal de vitalidade, de vida do bebê. No primeiro trimestre, as mamães buscam muito fazer o exame de ultrassom. No segundo trimestre, com os chutes e os movimentos do bebê, isso fica mais fácil de saber que ele está bem, que ele está vivo, que ele está forte dentro da gente, sabe? E é uma sensação muito gostosa. É uma sensação única. Realmente representa a vida, né, Sâmia? E já aquele início do relacionamento seu com o seu bebê. Isso. Isso é muito bonito, gente. É por isso que a gente agradece ter nascido mulher. E vale também uma atenção especial para as mamães de primeira viagem e as de segunda. Na primeira viagem, geralmente sentem esses movimentos bem no segundo trimestre mesmo, algumas no final do segundo trimestre. Eu, de segunda viagem, eu experimentei sentir esses movimentos do meu filho um pouco antes. Com 14 semanas, bem na primeira semana do segundo trimestre, eu já estava sentindo esses movimentos. Mas isso depende também da consciência corporal de cada uma e da experiência mesmo de gestações anteriores. Concordo. E tem também a questão de mães que são mais cheinhas e de mães que são mais magrinhas. Dizem que as mais magrinhas sentem antes e que as mais cheinhas sentem depois. E que existe aquela gravidez silenciosa que você só descobre com a gravidez um pouco mais avançada também. É, tem mães que descobrem a gravidez com sete meses. Eu já vi isso, um relato. E eu fiquei assim, pasma, porque é muita transformação no nosso corpo. E não sei como é que a pessoa não sente, sabe? Sim, mas eu acho que isso acontece com mulheres que têm um tecido de pôs um pouco maior. Sim. Aqui a gente tem que tomar cuidado também com a imposição social que recai sobre as mulheres. A questão do peso, né? Você é magra, você não é magra? Qual é o seu percentual de gordura? E toma muito cuidado porque você não está gorda, você está grávida. É uma criança que está crescendo dentro de você junto com um sistema de apoio inteiro pra ela, né? Pra garantir a vida desse bebê, pra ele continuar aí desenvolvendo de forma saudável. Então ajuste as suas roupas. Isso, não é hora de pensar em emagrecer. Você pode ajustar as suas roupas, as roupas que você tem em casa e comprar o essencial que seja muito importante como um sutiã que você vai usar na amamentação, uma calcinha que sustente mais a barriga. Exato. Também é muito importante uma dica valiosa que eu vou dar pra vocês aqui, ó, de experiência própria. Comprem, se vocês forem comprar roupa de gestante, tentem comprar roupas que você consiga amamentar depois. Uma roupa que consiga tirar a alcinha e usar tanto na amamentação quanto depois também, porque senão você fica comprando roupa pra usar só durante a gestação e nunca mais vai usar. Mas vale também pegar uma roupinha do marido lá. Gente, essa dica é tão valiosa. Se você não deu joinha, se você não curtiu, vai curtir agora, porque essa dica é de amiga, assim, de ouro. Seu principal aliado na moda a partir, né, do segundo trimestre da gestação é o guarda-roupa do marido. É isso mesmo, gente. E um acessório, entendeu? Coloca aquele acessório lindo, aquele acessório favorito seu, como a blusa do marido, gente. Não, põe um cropped preto, por exemplo, né, dando um exemplo de um look aqui. Uma camisa branca do marido por cima, com um brincão, uma legging alta, assim, né, pra sustentar a barriga, uma botinha, ó, maravilhosa. E pijama, gente. Pega uma camiseta branca do marido, coloca, tal, um shortinho larguinho, tá ótimo. Tá perfeito. E aí você vai saber o que é essencial de ser consumido, como sutiã de amamentação, a calcinha mais específica, e o que não precisa ser comprado, né, que você pode aproveitar aí do maridão. É, e até que eu não tenho saudade. Sabe o que eu tenho mais saudade... O que, Samy? De fazer... Pode falar. Depois que eu fiquei grávida, gente, os procedimentos estéticos, o botox, o vinho com as amigas... Também senti. Como é que faz? Pintar meus cabelos, fazer luzes... Como que faz? Como é que resolve isso, gente? Não resolve. Não resolve. Botox é proibido, procedimentos estéticos é proibido, álcool também é proibido. Ah, só um pouquinho? Você daria um pouquinho de álcool pro seu filho de um ano? Ah, é só um pouquinho? É, eu também não acredito que seja saudável. E acho que a gente deve prezar pela saúde em primeiro lugar. A gravidez, ela é transitória. Já já seu neném vai estar aí nos seus braços. E já já você vai estar de volta na sua vida com as crianças ao seu redor, né? Isso aí, mamãe. Então, tudo tem seu ônus, tudo tem seu bônus. Realmente é uma mistura de... Deus me livre. Mas quem me dera... Gente, o tempo inteiro a mãe vive isso, isso é normal. Essa mistura de Deus me livre e quem me dera, né? De tá tudo bom, de tá tudo ruim, é uma coisa muito frequente emocionalmente, né? No emocional das grávidas, nas famílias que vão ser constituídas aí. Toma muito cuidado com palpites alheios. Ninguém está dentro da sua casa, entre quatro paredes, pra saber o que é melhor para você, para o seu neném e para a sua família. Né, Sâmia? Isso aí. E vale aqui um recado pra você, mamãe. Mesmo você estando grávida, cuidado com os seus palpites para outras mães. Porque nem sempre a verdade pra você é verdade para outra mãe. Nem sempre que você acha que é melhor para o seu filho, para o quarto do seu filho, para o cuidado primário com o seu neném, vai ser melhor para outra. Então, não escuta muitos palpites do lado de fora e também não dê tantos palpites para as suas amigas ou as outras grávidas que você encontrar. Porque existe algo muito pessoal. Cada uma quer de um jeito, cada uma gosta de um jeito, mas não significa que nós não podemos trocar ideias e experiências. Vai se acostumando, porque não há quem chame mais atenção dos palpiteiros do que uma mulher grávida. Na verdade, tem. Uma mulher com um bebê pequeno nos braços. Isso mesmo. Uma coisa que acontece muito é você chegar nos lugares com pessoas que não são tão próximas de você e já começar os engraxates de barriga. Ai, que barriga linda! Deixa eu encostar. E aí, Samy? Como você se sente com relação a isso? Não digo muito, não. Na verdade, agora, nessa pandemia, a gente teve poucos encontros com outras pessoas. Então, a maioria das pessoas que pegam na minha barriga são pessoas que eu gosto, que eu conheço, meus pais, meus familiares. Então, eu não acho ruim, mas tem mulher que não gosta nem que encosta na barriga. Não é mesmo? Uma coisa muito importante para falar desse segundo trimestre são os cuidados com as estrias de hidratação com água e também com cremes específicos para gestantes. Cuidado com qualquer creme, porque pode ser prejudicial, tá? Como o creme com ureia. Ureia é proibido durante a gestação. Então, procure saber com o seu médico qual que é o creme ideal para você, tá bom? Fica de olho no nosso Instagram porque a gente tem um post muito bacana sobre estrias lá. Tudo que nós estamos falando aqui você pode acompanhar também que vai ter mais detalhes lá no nosso Instagram. Agora, eu quero fazer um ressalto aqui para as câimbras. Eu tive câimbra ontem na panturrilha. Acordei meu marido. Amor, por favor, estica meu pé. Gente, não sei se é mito ou não. Eu tive muita câimbra na gestação do meu filho. Da minha filha, eu não tive. Ah, é? Uma curiosidade aí, né? A minha primeira gestação foi um homem e também não tive muita câimbra. Essa vez, eu estou tendo um pouquinho mais. Mas, eu não sei se existe relação ao sexo. Provavelmente, não, né, mamães? Porque se não, não seria relatado dessa forma, né? Enfim, bebam bastante água, pratiquem exercícios físicos, façam alongamento, mobilidade, isso pode te ajudar. Mas, se você tiver câimbra de noite, o que você tem que fazer? Alongar. A câimbra, nada mais é do que a contração muscular. Ela se contrai involuntariamente, o músculo, né? Se contrai involuntariamente. Então, se você está com o músculo contraído, você precisa de alongar ele, né? Se você teve uma contração da panturrilha, pega o pezinho, empurra e resolvido o problema. Samia, que tal o nome Braxton, seu filho? Braxton? Braxton Hicks. Meio americanizado demais, né? Não gostei não. O que é isso, Braxton Hicks? Isso é o nome do cara que descreveu as contrações de treinamento. As contrações de treinamento acontecem a partir do segundo trimestre. Elas são contrações, sua barriga fica dura e meio torcida e acontecem muito frequentemente. É, mas não quer dizer que essa contração é a contração do parto. Então, fique de olho, pois essas contrações, como o nome já diz, é de treinamento, para preparar o seu corpo. Como diferenciar, então, as contrações de treinamento das contrações de parto? As contrações de treinamento, elas acontecem justamente para treinar o seu corpo para a hora do parto. Mas existe uma grande diferença das contrações do parto e as contrações de treinamento. As contrações do parto, geralmente, elas são ritmadas. Elas começam com 10, 10 minutos, aí pode 8, 8 minutos, com um ritmo e um intervalo bem preciso, além de vir com dores bastante fortes. A partir do momento que a sua gestação vai evoluindo, provavelmente ela pode aumentar. Mas não fiquem preocupadas, pois realmente existe uma grande diferença. Agora, atenção a alguns sintomas que podem vir juntos. Sangramento, dores muito acentuadas, tonteiras e as contrações ritmadas. Se você estiver sentindo algum desses sintomas junto com o endurecimento da barriga, aí sim você pode ligar para o seu médico e ir em uma consulta para ver se está tudo bem, ok? É isso aí mamães, então fechando, com 27 semanas nós temos aí o bebê mais ou menos do tamanho da couve-flor. Uma outra curiosidade é que o bebê já começa a fazer processamento de memória, ele dorme, acorda, diferente da gente, que vai perdendo a memória. Sente gosto também. Sente gosto, exatamente. E vai de nectarina a couve-flor. É isso aí mamães, ativa a notificação e fique ligada no próximo vídeo que vai falar do terceiro trimestre da sua gestação. É isso aí, esperamos vocês lá no nosso Instagram e inscrito aqui no nosso canal, não se esqueça. Grande beijo!